MÚSICA Boas companheiros, aqui é para mais um vídeo E então, aqui é atrasado para não variar, porque isto dá sempre muitas views, o que eu quero é muitas views, ok? E então trago sempre aqui tópicos que isto é um espetáculo para dar views, ok? Então pá, é para aí um subscritor para o vídeo e views é assim, ui, uma coisa doida! De caminho deixei de fazer vídeos, porque isto não... Ai Jesus, uma pessoa anda-se aqui, é esfalfar e depois, opa, não, coisa, não vejo sumo, não vejo sumo! É esse o termo, não vejo suminho? Está a faltar aqui o suminho, a gente... Não sei se veio por aqui, se veio por aqui, deixa eu ver se está por aqui... Vou experimentar por aqui, a ver se ele se conhece, olha que safuck! Vamos por aqui! Então, o tópico de hoje é BMW! E o seu motor Boxer 1250! E vocês perguntam, o que é que tem o motor agora Turtle? O que é que tu fostes aí a descobrir ou a engendrar, com motor está muito bem, o do Boxer, isso é tudo Jesus, está tudo maravilha, não estes a forçar algo que não existe! Como eu aqui atrasado falei, sobre o tópico das óticas de halogénio da BMW, e que eles andavam a dar aí benefícios e tudo e mais alguma coisa, para despachar as motos, que inclusive não tinham faróis para entrega, o que é que eu vi assim, lá está, existem sempre aqueles paparazzis, que, pá, estragam um bocado os negócios às marcas, que é, antecipam-se nas notícias, antecipam-se nos lançamentos, e depois há estratégias que muitas vezes, que estão a ser delineadas e começam a ir pelo cano abaixo. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a BMW, já surgiu aí notícias, que a BMW já está a testar aí em força, pá, já não me lembro qual é o modelo, mas já está a testar o Boxer, o Motor Boxer, o seu novo Motor Boxer, 1300 cm³! Cúbicos! Pois é, bebá, é assim e mais nada! Vale! E, pá, porque, a verdade é uma, eu não sei se vocês estão a par, mas, eu sigo muitos, 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 muito, muito comissionário, Concessionário, muito concessionário de motinhas, porquê, porque gosto de estar a ser papara das ditas notícias, das ditas campanhas, de tudo, de notícias no geral e tenho denotado que algumas marcas, não é algumas marcas, alguns stands, a sério, o que é que este artista está ali até a fazer? Que algumas marcas, ou alguns stands, BMW, estão aí com campanhas que eu até fico, e pá, já estou a pensar duas vezes em me virar para o lado mau da força, isto faz-me lembrar, estou aqui a conhecer o Star Wars, look, come to the dark side of the force, não é? E aí eu estou quase tentado a ir para o lado negro da força, pá, porque tenho aqui um stand no Norte e que para mim, a meu ver, a nível de BMs, é dos melhores stands e relativamente a vender, é dos melhores stands, ok? Quanto ao after sales, aí já, já não vos sei dizer, ou não tenho experiência própria, podes poder dar feedback sobre isso, vejo muitos relatos, relatos negativos, alguns positivos, deixo ao vosso critério. Também, não vou-vos deixar aqui nomes, ok? Fica assim tudo no ar, e de pesquisar, fazendo como eu, porque faz-vos bem, faz-vos desenvolver a vossa massa encefálica. E nesse sentido, o que é que, o que é que eu vi? Estão a tirar, basicamente, a motas novas, 2 mil, 3 mil euros, 4 mil euros, em modelos como a GS, em modelos como a R18, em modelos como, por exemplo, as R's, as ditas de pista, as Naked's, também as 1000 R's, R's, ou não sei o que, ou seja, estão em campanhas fantásticas. Por norma, nesta altura do ano, é habitual lançarem campanhas para se desfazerem do stock. Mas, acho que nunca vi campanhas assim, tão agressivas, como estão a lançar neste momento. E o que me faz refletir, não é? Porque eu sou um gajo que está sempre a ver teorias da conspiração em todo o lado. Eu sou aquele gajo mafioso. E para mim, teorias da conspiração, eu tenho que andar ali, a gibifrar, para ver o que é que se passa, não é? Vamos dar aqui, puxar aqui um bocadinho pela bicha. A bicha dá-lhe. A bicha dá-lhe, a bicha gosta. Está a pés indo um bocado molhada. E está a lançar campanhas, além de baixar o preço das motas, que estão a preços muito mais acessíveis. Para quem acha, o preço das BMW dá-lhe, que alguma vez foram acessíveis. Mas vale o que vale. Ou seja, tirar 2 mil ou 3 mil euros, numa mota, de 25 ou 26 mil euros, não é por causa disso que a mota deixa de ficar mais cara, não é? Mas, são 2 mil ou 3 mil euros, que acabam por ser mais. Porque, além desse desconto fantástico que eles estão a fazer nas motas, estamos a dar ou a oferecer, sensivelmente, mediante o modelo, mas é uma média de 1 mil euros, além do desconto, damos 1 mil euros adicionais, para vocês gastarem em equipamento motorrada. Parecia quase motorrados, mas não é. É uma torrada, que é equipamento específico, marca BMW. Que também não é, não é nada barato. Se vocês com 1 mil euros conseguirem comprar 3 pecinhas de roupa, deve-vos por satisfeitos. Também deve dar para acessórios. Se vocês quiserem equipar a mota com este ou aquele acessório, tem é que ser acessórios, marca BMW. Ok? Não há volta a dar. É o que é. Entendas que... A que a meu ver, é muito bom. Para quem andar à procura de trocar de mota, e salvo erro, tem nas entrelinhas pequeninas, que é isso que até isso eu dou o meu trabalho de ver, vejam lá. Só e limitado aos toques existentes. Ok? O que é que isso me leva a pensar? Que os tandas, ou nomeadamente este stand, que a ideia dele é, acabando o que está em estoque, vai deixar de mandar vir daqueles modelos. E vai mandar vir o quê? Vai mandar vir os modelos novos, não é? E que modelos são esses novos, pessoal? Até já devemos poder começar a encomendar as vossas VGS e vossas motas, mil e trezentos. Não tens contentes? Dizendo lá que não tens descontentes. E diz-te, motas mil e trezentos. Ah, pois é. E agora, como eu, já vos tinha alertado, aqui é atrasado, e aqueles companheiros, que mandaram vir as motas, ainda estão à espera delas, ai Jesus, que eu vou ter uma mota monóvel e já vai estar desatualizada. não foi por falta de aviso. Não foi. Eu tentei avisar. Mas vocês acham que o turtle, pá, só diz balelas da boca para fora e às vezes não é só balelas. Também sabe dizer umas coisas e tem traz informação para o canal que às vezes muita gente não está a par, ok? E não sabem dos jogos de bastidores que muitas das vezes existem em tudo que é mercados e coisas, não é? Agora, e eles tentam sempre impingir a quem? Ao consumidor final, aquilo, e tentam-nos iludir e dizer que, se a gente tomar aquela opção, aquilo é que está o correto, e muita gente vai e guia-se por aquilo que vê e ouve, muitas das vezes não sabendo o que está por trás dessas situações todas, ok? Por isso, mais uma vez, este é um alerta relativamente à VM, agora falando muito a sério, a VM, já apareceram ali os paparazzis que já andam a testar os modelos no terreno das motos das 1300, eu não sei, devido a esta falta de componentes, se, assim, um bocado à semelhança da Suzuki, que só vai lançar, por exemplo, os modelos novos no segundo semestre de 2023, o caso já estão esperadas as DEs, a 800 DE, a V-Strom DE e a 1050 DE, só está previsto o seu lançamento no mercado europeu ou disponível nas lojas a partir do segundo semestre de 2023, eu não sei, porque, mas contudo, há mais ou menos pela linha temporal que eu vi na Suzuki, a Suzuki já começou, ou já teria começado a fazer estes testes no ano passado, por aquilo que me deu a entender, a BMW começou a fazer os testes no final do ano passado, início deste ano, o que me faz, se formos cumprir, mais ou menos, esta linha temporal como fez a Suzuki, o que me leva a pensar que a moto poderá ser lançada, ou as motos com este novo motor, poderão vir a ser lançadas em meados do primeiro semestre de 2024, ok? Pá, não deve fugir muito disto, digo-vos já, por isso, pá, eu sei que há alguns que levam em consideração aquilo que eu digo, há outros que não levam em consideração nenhuma, estais livres de fazer o que vocês quiserem, ok? Vocês são livres de fazer o que vocês quiserem. Toda a informação que eu trago aqui é com o intuito de tentar ajudar e mediante a informação que eu vou apanhando e coletando em todo estes fóruns mundiais, internacionais, revistas e afins, ok? Mediante isto, eu tento fazer uma triagem daquilo que me parece ser realmente verdadeiro e daquilo que é, pá, tipo, para vender, para vender jornais, basicamente. Porque eu estive a ver, inclusive, pá, já não me lembro qual é o site, inclusive, postaram lá motas, fotos, da mota, em questão que estava a ser testada com o motor 1300, só verram uma naked, não me deixei precisar exatamente o modelo, porque eu, pá, vocês já repararam, eu não sou muito bom com nomes, com motos costumo ser melhores, mas acho que é até, é nem cadê-los, até, acho que é até, pá, não me lembro agora do nome da moto, sinceramente, mas acho que estavam a testar o motor com essa moto, com essa naked deles, aquela mais neoclássica, ou seja, por isso, eu acredito que, ao sair, o motor 1300, que não vai ser específico só para uma moto, não é? Os motores boxer, por norma, equipam N modelos, N motos da marca BMW, por isso, a partir do momento em que saia para esse modelo, eu acredito que a moto, ou o motor, vai começar a equipar tudo o resto que tenha modelos, equiparados ao motor boxer, 11850, não é? pá, acredito que eles vão tentar despachar tudo o que tenham em stock, daí, a meu ver, eles estejam a lançar estas campanhas agressivas de marketing, que eles são fortes nisso, não é? Para, rapidamente, começarem a preparar as linhas de montagem, as linhas de produção, para poderem albergarem este novo motor, 1300 boxer, não sei as características, mas, sensivelmente, deve ir com mais cavalagem, com os 736 cavalos atuais, deve ir para a casa dos 750, digo eu, mas, lá está, estou só a especular, ainda não sei as características efetivas do motor, é mais um alerta, para os aficionados da BMW, se tiverem que esperar por a moto, posso esperar por menos mais um anito, e assim já têm outro tipo de motor, para quem dá valor a este tipo de situações? Eu, se calhar, não valorizaria tanto, mas, pá, também não está fácil as entregas, por isso, eu aproveitaria esta campanha, estas campanhas destes estantes para, de certa forma, desculpando-me o meu português, se livrarem destas motas, porque realmente para a BMW estão preços acessíveis, oferecem tudo e mais alguma coisa, ou seja, descontos, desde 2000, 3000 euros, em motas novas, 0 km, e ainda 1000 euros em acessórios. Ah, e estas motas, 0 km, que são normalmente as de exposição, bem apetrechadas de tudo que é extra, vocês têm de ter isso em consideração, porque vocês forem comprar uma moto nova ou encomendar uma moto nova, eles perguntam logo qual é os packs que vocês querem, e depois é, os packs que incluem as crash bars, depois é os packs que incluem as malas, depois é os packs que incluem quick shifts, é os packs que incluem sistemas de conforto adicional, e por norma, isto paga-se tudo à parte, e neste momento as motas estão lá expostas, porque é as motas que eles querem, pá, que os clientes fiquem ali todos babadinhos pela moto, as motas de exposição é as motas que têm em full listras, venham com malas, venham com ferros, venham com luzes adicionais, venham com tudo e mais alguma coisa, ou seja, motas que vocês se calhar nunca dariam menos, por exemplo, 30 mil euros, por exemplo, neste momento vocês são capazes de as trazer para aí por 22 mil euros, porque eles têm feito campanhas em cima de campanhas nas motas, e além de muitos estarem a oferecer a documentação de legalização, e oferecerem-nos os 10 mil euros em equipamento, ou seja, se vocês quiserem renovar o vosso guarda-roupa a nível de casaco, botas, calças, pá, vocês trazem, eu sei que se vocês quiserem trazer um fato, não vos chega aos mil euros, um fato XPTO da BMW não chega aos mil euros, se vocês quiserem trazer um capacete XPTO da BMW, se calhar também nos vai chegar aos mil euros, opá, mas, é uma ajuda muito boa, ok, também quem vai para BMW às vezes não vai a pensar em poupar meia dúzia de testões, não é, já vai aí com aquela, aquela imponência de que salve vai ter que alargar os cordões à bolsa, tão simples como isso, pá, espero que tenham gostado do vídeo, já me estou aqui a esticar e a alargar, faça um grande like, e chauzinho!